Oh doce criança de Belém, permiti-nos compartilhar os nossos corações neste profundo mistério de Natal. Coloque-nos corações dos homens e das mulheres essa paz que eles procuram, por vezes tão desesperadamente, e que apenas vós podeis dar a eles. Ajude-os a conhecer melhor um ao outro, e a viver como irmãos e irmãs, filhos e filhas do mesmo Pai. Revelai também vossa beleza, santidade e pureza. Despertai, em seus corações, o amor e a gratidão por sua infinita bondade. Reúna a todos no vosso amor e dá-nos a vossa paz celestial. Amém. Oh doce criança de Belém, permiti-nos compartilhar os nossos corações neste profundo mistério de Natal. Coloque-nos corações dos homens e das mulheres essa paz que eles procuram, por vezes tão desesperadamente, e que apenas vós podeis dar a eles. Ajude-os a conhecer melhor um ao outro, e a viver como irmãos e irmãs, filhos e filhas do mesmo Pai. Revelai também vossa beleza, santidade e pureza. Despertai, em seus corações, o amor e a gratidão por sua infinita bondade. Reúna a todos no vosso amor e dá-nos a vossa paz celestial. Amém. Oh doce criança de Belém, permiti-nos compartilhar os nossos corações neste profundo mistério de Natal. Coloque-nos corações dos homens e das mulheres essa paz que eles procuram, por vezes tão desesperadamente, e que apenas vós podeis dar a eles. Ajude-os a conhecer melhor um ao outro, e a viver como irmãos e irmãs, filhos e filhas do mesmo Pai. Revelai também vossa beleza, santidade e pureza. Despertai, em seus corações, o amor e a gratidão por sua infinita bondade. Reúna a todos no vosso amor e dá-nos a vossa paz celestial. Amém. Oh doce criança de Belém, permiti-nos compartilhar os nossos corações neste profundo mistério de Natal. Coloque-nos corações dos homens e das mulheres essa paz que eles procuram, por vezes tão desesperadamente, e que apenas vós podeis dar a eles. Ajude-os a conhecer melhor um ao outro, e a viver como irmãos e irmãs, filhos e filhas do mesmo Pai. Revelai também vossa beleza, santidade e pureza. Despertai, em seus corações, o amor e a gratidão por sua infinita bondade. Reúna a todos no vosso amor e dá-nos a vossa paz celestial. Amém. Oh doce criança de Belém, permiti-nos compartilhar os nossos corações neste profundo mistério de Natal. Coloque-nos aos corações dos homens e das mulheres essa paz que eles procuram, por vezes tão desesperadamente, e que apenas vós podeis dar a eles. Ajude-os a conhecer melhor um ao outro, e a viver como irmãos e irmãs, filhos e filhas do mesmo Pai. Revelai também vossa beleza, santidade e pureza. Despertai, em seus corações, o amor e a gratidão por sua infinita bondade. Reúna a todos no vosso amor e dá-nos a vossa paz celestial. Amém. Para, 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 para tudo você gostou, clica no sininho, inscreve no canal, dá um curtir na gente aí, por favor, se você gostou do conteúdo, siga o nome no YouTube e também no Facebook. Eu sou o Michael, aquele beijo de abençoado, e eu fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho